Eu queria que você me falasse dessas 12 faixas que compõem o álbum, qual deu mais trabalho para vocês produzirem, para ficar do jeito que vocês queriam? Para produzir, para produzir eu não sei, acho que a gente teve um lance meio, no começo, o disco foi criado em cima de baterias que eu montava, só a bateria crua, ou então de algum loop que eu pegava de algum sample que eu gostava. Só que aí o Kiko já muitas vezes falava, por aqui a gente não deve ir por esse caminho, porque senão vai ficar mais do mesmo e aí não vai fazer sentido você ter me chamado para trabalhar. Então quando ele gostava, ele falava, tudo bem, eu acho bacana isso, mas eu vou fazer do meu jeito. E aí ele desconstruía tudo, sabe? Virava uma outra história. A gente no começo bateu um pouco de cabeça, até se acertar, um entender o que o outro queria, eu tive que sair da minha zona de conforto grandiosamente assim, foi ótimo para mim isso. Aí chegou uma hora que a gente começou a casar as ideias e o negócio se encaixou, daí para frente a coisa fluiu. Eu acho que a gente bateu mais cabeça, nem essa palavra bater cabeça, mas a gente teve que chegar num consenso, eu e ele, na mix e na master do som, na mixagem e na masterização. Que eu queria uma coisa, ele queria outra, e aí a gente teve que chegar a esse entendimento, esse consenso. Então, teve músicas que tiveram seis recalls, vinha a primeira, ah não, não é isso, ah não, não é isso. Aí vinha a segunda, ah, ele gostava mais, eu não gostava tanto. Aí na terceira, na quarta, na sexta, a gente, é, algumas vieram com três recalls, outras com seis, mas foi isso, acho que a gente bateu mais cabeça na hora de acertar a mix e a master do disco, de chegar num consenso, eu e ele, porque a gente realmente estaria bom para os dois. Isso que levou mais tempo, mas graças a Deus também deu tudo certo. O Renato Godoy, que mixou o disco, fez isso primorosamente, aí veio o Felipe Tchauer, que fez a masterização também, fez um trabalho excelente. E eu e o Kiko ficamos satisfeitos no final das contas. E me fala uma dessas seis, dessas músicas aí que foram premiadas, com essas idas e vindas aí. Deixa eu, vou até conferir agora aqui, ó, peraí, ó. Por exemplo, a Peixe da Tulipa, com a Tulipa, ela tem cinco mixagens, o cara acertou ela na quinta. A Por Quê, também tem cinco. Eu pergunto por você, tem três. A única que, aleatoriamente cinco, rotina cinco, a única que veio de primeira foi a com o Ruspa Passapuço, a saudade. Essa aqui mandou a primeira mix e a gente falou, não, isso aqui tá perfeito. Que legal. O resto todo estão com duas, três, quatro, cinco, foram indo e vindo, indo e vindo até acertar a mixagem. A Master foi mais rápida, a Master ele mandou duas opções, o Felipe Tchauer e aí o Kiko escolhemos uma, assim, que casava melhor. Eu, na verdade, comecei a ficar encanado nisso também, daí o Kiko, não, calma, presta atenção, não é bem por aí, aí tudo bem, aí chegamos num acordo. Mas isso foi o que mais deu trabalho. Mas...